Música Vocativos são chamamentos. Servem para invocar uma pessoa, um bicho ou coisa personificada. Ele não faz parte da estrutura da oração. Tanto é que o vocativo é sempre separado por vírgulas. Vamos pegar por exemplo a oração José foi ao cinema. O personagem que profere isso em voz alta está dizendo para qualquer um ouvir. Mas se esse personagem diz Maria, José foi ao cinema. O foco se torna avisar a Maria que o José resolveu assistir a um filme. Maria então é um vocativo. Percebeu ali a vírgula separando-o do resto da oração? E o vocativo pode ser colocado tanto no início, quanto no meio ou no final da oração. Bastando sempre que ele esteja separado por vírgulas. Ok? Música 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 Música